Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Como é que foi o Natal de vocês? Espero que tudo bem. Essa daqui é a última trança do ano. Então, nós vamos aprender a trança romana e ela é ótima para casamento, para qualquer tipo de festa, para festa na praia, para festa na beira da piscina, no campo, fica super bonito para várias ocasiões. Espero muito que vocês gostem e eu gostaria também de desejar um 2017, assim, porreta de bom para vocês, viu? Muito obrigada aí para todo mundo por ter participado, por ter compartilhado os vídeos, mandado sugestões, enfim, trabalhando junto comigo, né? Eu agradeço muito vocês. Obrigada e não sai daí não. Eu estou voltando já já para ensinar essa trancinha para vocês. vamos começar com a preparação desse cabelo. Todo enrolado, todo cacheado. No contorno, o rolinho é pequeno. Aqui no meio, o rolinho é maior, é um rolo médio. E todos eles são direcionados para o centro da cabeça. Então, aqui embaixo, você vai enrolar para cima. Em cima, você enrola para baixo e nas laterais também, direcionando para o centro da cabeça. Agora, cada rolinho que você soltou, você vai desfiar. Agora, aqui, vale passar na mão um gel ou uma pomada para o cabelo ficar mais no lugar. Você traz esse cabelo todinho para trás. E agora, nós vamos usar só as mãos, tá? Essa parte aqui, ó, tá vendo? Bem aqui em cima, ó, dois dedos para cima da sobrancelha, dos dois lados. Vamos colocar um grampo. Ó, esse grampo eu vou iniciar com ele de cima para baixo e trago ele e volto ele de baixo para cima. Aqui eu vou soltar, porque eu quero esses fios bem altos, com cabelo bem volumoso. A primeira mecha, eu trouxe ela lá da frente. A próxima eu pego aqui atrás, mais próxima ao centro, tá? Então, eu vou pegar uma mechinha daqui, uma daqui e vou fazer a mesma coisa. Eu trago aqui e de novo eu vou colocar o grampo em cima, de cima, aí eu dou a voltinha e ponho para baixo. Sempre soltando as mechas, sempre soltando esse cabelo para dar volume. Isso ajuda a esconder os grampinhos também. Peguei daqui, agora eu vou lá da frente, ó. Vou lá da frente e trago a mecha de lá. Sempre usando o cacho, deixando os cachos no formato que eles estão. Esse cabelo para o ano novo agora fica lindo, hein? Pronto, agora eu vou pegar a mecha daqui perto do centro. Então, eu vou alternar uma da frente, uma mais atrás. Uma na frente, uma mais aqui atrás. Enquanto eu prendo mais esse cachinho aqui, essas mechinhas, eu quero mandar um beijo. Gente, eu quero mandar um beijo para todos os inscritos. Quero mandar um beijo para todo mundo que comentou, todo mundo que compartilhou. Desejar a vocês todos um ano novo, um 2017, assim, estupendo, maravilhoso. Muito obrigada por ter compartilhado, por ajudar aqui o canal. E que em 2017 nós continuemos juntos, compartilhando e fazendo muita trancinha junto. De novo lá da frente. Aqui ficou alguma parte mais baixa, coloca um grampinho invisível para cobrir. Na finalização, vai ser sempre igual, ó. Vem trazendo, pega de lá da frente e traz para cá, ó. Grampinhos de baixo para cima. Que é fazer um zigue-zague com um grampinho para fixar melhor. Nada muito certinho, ó. Ficou o fiozinho solto, deixa ele solto. Você vai ajeitando. Mas sem deixar aquela coisa muito certinha. A nossa trança está pronta, super bonita, fica muito chique. Festa na piscina, na praia, no campo. Festa onde você estiver. E eu vou colocar umas flores, são flores de EVA. Vamos compartilhar, então, o último vídeo do ano. Muito obrigada por assistir. Um super beijão. E até o ano que vem. E até o ano que vem.